Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Oh, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se diria Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo o vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó Hoje a vida só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Oh, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô Sem dinheiro Sem dinheiro Eu tô na pior Eu tô na pior Sem dinheiro Sem dinheiro Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro Sem dinheiro